Música Fala aí galera, vivendo na Califórnia com mais um vídeo pra você Seja bem-vindo ao meu canal Galera, vou estar trazendo pra vocês os 5 motivos que vão fazer você vir morar aqui na Califórnia Depois desses 5 motivos, eu tenho certeza que você, aonde estiver, vai mudar a sua ideia e vai vir pra cá Então fica comigo, acompanha até o final, que o vídeo hoje tá bacana Antes de mais nada, vou estar pedindo você pra estar seguindo esse canal Tá deixando o seu like, compartilhando E não esqueça de deixar os seus comentários Não esqueça de ativar o sininho de notificação Que é muito importante pra que o YouTube possa estar indicando nossos vídeos pra vocês Beleza? Pra você que tá caindo aí hoje de paraquedas nesse vídeo Conteúdo bacana Meu nome é Eduardo Goulart Sou natural do Rio de Janeiro Moro aqui na Califórnia desde 2017 Trabalho na área de construção E também como paisagismo e jardinagem Faço meus vídeos aqui no YouTube pra estar tentando ajudar a galera aí que tá do outro lado A saber um pouquinho pra onde é que vai Porque os Estados Unidos é muito grande Então tem uma demanda grandíssima aqui E às vezes as pessoas ficam um pouco sem saber pra onde vai E hoje vou estar trazendo aí, como o título já disse Os cinco motivos que vão fazer você avimorar aqui na Califórnia Então galera, pra começo de história, vou estar deixando aqui pra vocês Lá nas minhas redes sociais aí Facebook, Vivendo na Califórnia Meu TikTok galera, que lá eu passo bastante coisas a respeito daqui Que é arroba edu vivendo na Califórnia Também tem meu Instagram que é arroba vivendo na Califórnia Beleza? Vai lá, dá uma conferida E deixa seu like lá Segue, compartilha E é isso aí Então, sem mais delongas Vamos pro vídeo Tô aqui com a minha página do meu YouTube aberta aqui, né Onde tem os meus conteúdos Eu fiquei aí uns dias, né Sem estar colocando vídeo Porque eu tô numa correria muito grande Mas prometendo a vocês que eu tô voltando aí Com força total Com bastante conteúdo legais E hoje, esse conteúdo é bem bacana Por quê? Lá no TikTok a galera fica perguntando muito a respeito aqui da Califórnia Que a galera tem, sei lá, esse preconceito ou medo Não sei o que que é Que Califórnia é caro Que Califórnia é isso Que Califórnia é aquilo Galera, o que que eu tenho pra falar de Califórnia através da minha experiência? Eu tô aqui desde 2017 Desde lá pra cá A gente passa por uma transição que é normal Isso aí é bem normal A gente passar por essa transição, tá? Essa transição porque Pô, você não fala inglês Você não fala espanhol Coisa e tal E passei pela minha transição toda Coisa e tal Arrumei o meu trabalho Fui estudar E aí depois as coisas foram melhorando de uma tal maneira Que, claro, né Mudou praticamente a minha vida Creio eu que se eu tivesse em outro estado Não seria assim Por quê? Aí vem os cinco motivos que vai fazer você morar aqui na Califórnia Cinco motivos que vão fazer você mudar de ideia e vir aqui pra Califórnia São eles o seguinte Número um Eu tô com a minha cola aqui Deixa eu pegar aqui Porque é muita coisa, né? Número um Eu botei aqui como as oportunidades Galera Por que as oportunidades? Quando a pessoa vem pra cá Ela vem pensando no que ela vai fazer O que vai acontecer Como vai proceder Ela fica nessa esperança de saber o lugar que vai morar O lugar que vai ficar O lugar onde vai trabalhar Se estabelecer a sua nova vida Porque, galera Saindo do Brasil Vindo pra Califórnia Você está começando do zero Eu que vim pra cá sem inglês Sem espanhol Foi uma luta muito grande Mas te digo Valeu a pena Valeu muito a pena Passar por essa experiência E hoje eu posso estar passando pra você Com o maior carinho Com o maior prazer Então, galera Por que eu botei Oportunidades? Galera América é feita de oportunidades Se você é bom Se você é um cara legal Se você é trabalhador Se você é honesto Se você corre atrás Batalha Você vai ter oportunidade Mano Mas a Califórnia É um lugar que Eu vou te falar É fora do sério Por que? Eu acho assim A galera daqui Eu não fui em outros estados Assim muito Eu não frequentei outros estados Mas pela experiência que eu tenho De pessoas que saíram de outros estados E vieram pra cá E me contaram Eu posso te dar uma base Mais ou menos O que é que acontece com a Califórnia? A Califórnia Ela tem muitas oportunidades Oportunidades essas Que vão fazer você melhorar a sua vida Você vai crescer Você vai progredir E aqui tem as oportunidades Que as pessoas te dão As pessoas aqui são mais humildes São mais legais São mais calorosas Sabe? Te recebe bem As pessoas não são preconceituosas Conta Ou preconceituosas Conta Quanto a imigrantes Sabe? Eu aqui sempre fui bem tratado Por todos os californianos Sempre fui bem tratado Por todo mundo Nunca sofri nenhum preconceito Pelo contrário Todos aqui Me abraçaram Muito bem Muito forte Tem muitos amigos aí Americanos Muitos colheres Eu vou te falar Uma experiência única e verdadeira Me sinto muito bem Aqui nesse lugar E esse lugar É o lugar das oportunidades Grandíssima Tem muitas oportunidades aqui Eu posso te falar isso Porque eu tive muita oportunidade E ainda continuo tendo Isso é o seguinte Eu vou te falar aqui A segunda Que é Mais receptividade Como eu falei aí Um pouquinho atrás As pessoas aqui Te recebem com carinho Te recebem de braços abertos Quando eu vou fazer O meu trabalho de jardinagem Eles compram café pra mim Compram um lanche Me tratam super bem Me oferecem água Sabe? Conversa comigo Tem o maior carinho Eu tenho aí no meu canal Escrito Meus clientes de jardinagem Todos eles são gente boa Bacana Tenho o maior carinho por eles E eles também Têm o maior carinho por mim E a receptividade aqui É muito legal Quando você é de fora Eles te recebem muito bem Porque é uma cidade Muito turística Califórnia é muito turística E eles dependem do turista Pra crescer Pra melhorar Pra ter uma vida aqui Mais ampla Com mais qualidade Eles precisam de turista Então eles tem que tratar O turista muito bem E aqui as pessoas São mais calorosas A receptividade aqui Ela é muito boa Porque as pessoas Gostam do turista aqui Porque o turista Ele traz dinheiro Ele traz Ele traz benefícios Pra cidade Isso é muito importante Que o americano O californiano Receba a gente Com o maior carinho Com melhor receptividade Pra que nós possamos Voltar E gastar mais dinheiro E vir Comprar aqui Comprar uma casa Enfim Passear Fazer as nossas Coisas que a gente Quer fazer Quando a gente Vem pra cá Inclusive com trabalho Quando a gente trabalha A receptividade É muito grande Quando a gente fala Que é brasileiro Eles se amarram Já vem perguntando logo Cara, pô Guarda o futebol Pelé E É uma conversa Muito boa Então a receptividade É o top 2 Aí galera Então vamos pro top 3 Que é o lugar Para imigrantes Por quê? Todos aqui Falam espanhol Então se você Viu pra Califórnia Não importa onde Na Califórnia Todos vão falar Espanhol É muito mais fácil Né? Você tem aí Sua Sua segunda Uma segunda língua Né? Deles O inglês E o espanhol Então a maioria Vai falar espanhol Não tem Não tem essa A galera Sabe falar espanhol Então fica mais fácil Pra você Brasileiro Que tá vindo pra cá Né? Que quer comprar Que quer Trabalhar Que quer Fazer um curso Fica mais fácil Porque você consegue Entender Mesmo que você Não saiba Falar espanhol Você consegue entender Você vai conseguir Se comunicar E diferente De outros estados Não tem muito Assim As pessoas Que falam muito Espanhol Então Aqui falam Muito espanhol Então fica mais fácil Pra você Se comunicar Então você Tem essa Facilidade Aí Porque todos Falam Espanhol Então Você que é brasileiro Tá querendo Vim pra cá Isso aí Vai te fazer Muito bem Porque você Vai poder Se comunicar A galera Vai querer jogar Um futebol Ali tá Os mexicanos Colombianos Né? A pessoa de Guatemala Venezuela Enfim Você vai conseguir Falar em espanhol Pra brincar Com a galera Né? Vai pra praia Surfar Então fica Tudo fica Mais fácil Então galera O 3 É essa parte Aí Do idioma É muito mais fácil Aqui na Califórnia Do que Qualquer outro lugar Número 4 Eu botei aqui Que é sol O ano todo Galera E diferente De todos Os outros estados Tá? A Califórnia Tem um diferencial Por quê? Tem sol O ano todo O ano todo Aqui É uma maravilha E é aquele sol Fraco Não é aquela coisa Que queima tudo Rebenta tudo Igual no Brasil Né? Geralmente aqui Dá 27 28 Vamos botar Que o dia mais quente Aqui que eu já peguei Foi 31 graus 31 graus Pra mim nem nada Rio de Janeiro Meu amigo 31 graus Aqui pra mim É mamão com açúcar É facinho E aí E aí Se você vai pra soma Você sente frio Se você vai pro sol Você sente calor É desse jeito Então Você que quer trabalhar Fica ligado Você que quer trabalhar Pro lado de fora Na pintura Né? Na marcenaria Na construção Com jardinagem É muito mais fácil Porque não chove Cara É o ano todo Sem chuva Só chove lá Pro lado de dezembro Finalzinho de novembro Dezembro Janeiro Dá uma chuvinha aí Mas dá pra você pegar Na mão as gotinhas Assim ó E acabou Parou Não chove mais E aqui tem essa facilidade Porque Se faz sol O ano todo Vai ter praia O ano todo Você vai poder Curtir mais Galera No verão Aqui o sol Abaixa Tipo nove horas da noite Então você tem Mais tempo Pra você curtir Com a sua família Você pode trabalhar Até seis horas da tarde Saiu do trabalho E você ainda curte Até as nove horas Com sol na cara Meu amigo Então fica muito mais fácil Você vai ter mais vida Mais qualidade de vida Porque você vai ter mais sol Certo? Você vai ter mais sol Você vai ter mais Alegria Porque você vai fazer Esporte ali Um rolê de bike O cara que gosta De uma speed Aqui tem cada lugar maneiro O cara que gosta De fazer uma trilha Tem muito lugar maneiro Lá no Instagram Eu também ponho Algumas coisas Sempre estou postando Algumas coisas bem legais É sol o ano todo Praia Curtição Bares Restaurantes Sempre lotado Muito legal E já sabe Tem sol A galera fica mais alegre Fica mais contente Então tudo fica mais bonito As flores O jardim Tudo é Tudo é melhor Cara Então Esse é o Quarto motivo Que vai te fazer Vir morar na Califórnia Muito sol Vamos pro quinto Muito bom pra imigrantes Por que bom pra imigrantes Porque galera Aqui Você consegue Fazer sua vida Boa Melhorar Crescer Mesmo sendo imigrante Eu sou imigrante Como eu te falei Cheguei aqui em 2017 E estou aqui até hoje Não saí daqui Eu quebrei o tabu Da galera que dizer Que é muito caro Realmente Tem lugar que é caro Mas tem lugar Que é muito barato Se você quiser morar Na frente da praia Você vai pagar muito caro Se você quiser morar Um pouquinho mais afastado Você vai pagar muito barato Né Então Aqui cara É muito mais fácil Pra você Ninguém vai implicar Com você Ninguém vai ficar Te chamando atenção Ninguém A não ser que você Fizer coisa errada Fizer besteira Fizer UEM Aí tudo bem Mas se você não fizer Cara Você vai ter uma vida Aqui saudável Uma vida boa Como imigrante Todos vão te tratar Muito bem Sem problema Sem situação Ridícula Com as pessoas Entendeu Aqui Só por motivo De você ser um imigrante Eles vão te tratar Com muito carinho E não vão te tratar mal Eu tiro isso por mim Sempre fui tratado Muito bem aqui Entendeu Nunca me destrataram Aqui de maneira nenhuma Então por esse motivo Eu escolhi a Califórnia Só pra vocês terem uma ideia Quando eu estava no Brasil Eu pensei em três lugares pra ir Austrália Estados Unidos E Londres Tá Eu descartei Londres Porque é muito frio Eu ligava pro meu amigo E falava Cara e aí Ele cara Se você não gosta de frio Não vem pra cá Aí Austrália Eu fiquei pensando Coisa e tal Falei Pô é muito longe Não sei o que Não tinha tanto amigo Não tinha tanto conhecido Aí eu falei Pô descartei a Austrália Aí fiquei só com os Estados Unidos Aí comecei a pesquisar Boston Nova York Aquelas áreas ali Las Vegas Arizona Texas San Diego San Francisco San Clemente Fui pesquisando Fui pesquisando Essas áreas aí E cheguei à conclusão Que aqui na Califórnia Em Santa Bárbara Ventura Oxinade Todas essas áreas aqui Em redor Né De onde eu vivo São áreas boas Porque tá perto de praia Tá perto de trilha Tá perto de parques muito bons Tá perto de lugar barato Pé perto de lugar caro É fácil pra você arrumar trabalho Porque tem muitas pessoas aqui Com muito dinheiro E não por eles terem muito dinheiro E você ser um imigrante Eles vão descartar você Pelo contrário Eles vão te aceitar Numa boa Com o maior carinho Então É o que eu falo Califórnia Foi feito Pra imigrantes Então galera Esses são os cinco motivos Que vão fazer você Vir para a Califórnia Galera Não se esqueçam Tá De deixar o seu like De curtir esse canal Tá De compartilhar Ativar o sininho de notificação Porque é muito importante Galera E Por favor Deixa no comentário aí O que você achou Desse vídeo Tá O que você quer saber Mais a respeito Daqui da Califórnia Qual o vídeo Que você gostaria Que eu fizesse E eu vou estar fazendo Com o maior carinho Galera Por hoje é só Esses são os cinco motivos Que vão fazer você Vir morar Aqui na Califórnia Beleza Obrigado aí Pelo carinho de vocês Vai lá Nas minhas redes sociais Lá no TikTok Edu Arroba Edu Vivendo na Califórnia Arroba Edu Vivendo na Califórnia Lá no meu Facebook Vivendo na Califórnia No meu Instagram Arroba Vivendo na Califórnia Beleza? Tamo junto galera Espero ver vocês aí Mais vezes Tá E espero ver você Aqui também Beleza? Um abraço Fica com Deus Sucesso pra vocês E pra todos nós